Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Soeiros, meu nome é Karol E esse é o quinto episódio da série Transição Capilar Pra quem não sabe, B é o grande corte, que é quando você tira toda a química do cabelo Algumas pessoas resolvem paralelizar e raspam de uma vez, então nem passaram pela transição O que não foi o meu caso, eu preferi passar pela transição, eu fiz as turizações como eu já contei em outros vídeos pra vocês Usei boxy braids, então é uma coisa que eu escolhi e que pra mim foi melhor Eu acho que quando você decide fazer o PC, você tem que estar bem seguro do que você tá fazendo Não vá pelo que os outros estão pensando, estão pedindo, ah tá na hora, tipo, quem vai decidir a hora é você Eu escolhi e tipo, eu já tinha um bom tamanho de cabelo e na hora que eu cortei eu vi que não era tudo aquilo Quando eu fiz o meu eu achei, eu não tava tão preparada Eu achei que eu tava preparada, mas eu não estava preparada, então foi uma coisa meio que Eu achei, ah não, tô super segura, tá na hora, quero tirar tudo E quando eu cortei eu vi que eu, tipo, eu levei um choque E até hoje eu cheguei a gravar isso, mas eu nunca consegui assistir esse vídeo Porque eu chorei o dia inteiro, foi uma coisa muito marcante pra mim Eu cortei, eu achei que ele já tava, tipo, grande Só que quando você corta o cabelo crespo, ele encolhe Tá em crespo, cacheado, ele encolhe Então não estava no real tamanho, tipo, quando tava em transição ainda ele pesava Então parecia um pouco maior Quando eu cortei, ele encolheu E aí foi o meu problema Eu chorei o dia inteiro Porque eu achei que tava feia, que tava muito curto E por mais que antes de eu colocar química, eu usasse meu cabelo preso Eu sempre tive um cabelo grande, então eu conseguia prender E a sensação que eu tive quando eu cortei é que eu não tinha Então esse foi o meu backpior Essa dica que eu dou pra vocês Estejam com certeza preparadas Porque é uma coisa que pode mudar bastante Eu já tinha usado meu cabelo crespo Mas tem gente que faz e, tipo, não conhece como é o seu cabelo Porque, sei lá, a mãe alisou desde pequena E a pessoa não tem ideia de como é seu cabelo natural Então eu acho que é uma coisa que tem Que você tem que estar bem segura do que tá fazendo E não vai muito pelo que as pessoas falam Tipo, ah, tá na hora, vai no seu tempo Que eu acho que é uma coisa mais pessoal Porque a pessoa pode falar Ah, você vai ficar melhor de cortar Mas se você não tá acostumada a ser lá com o cabelo curto Você não vai gostar Então vai lá, vai cuidando Vai fazendo as texturizações Foi o que eu já falei no último vídeo Eu vou tentar trazer aqui uma convidada Que tenha sido mais radical do que eu Porque eu não tive essa coragem de fazer o corte de uma vez só Então, eu acho que é importante que vocês tenham O outro lado dessa história Pra que vocês decidam o que é melhor pra vocês Pra mim foi esperar a transição, esperar crescer Mas se você não for, né? Vou tentar trazer essa convidada aqui pra conversar com vocês Se vocês tiverem alguma sugestão de alguém Pode deixar aqui nos comentários Que a gente tenta entrar em contato com essa pessoa E gravar pra vocês Então é isso, pessoal Esse foi o 5º episódio da série Transição Capilar E no próximo a Mariana vai conversar com vocês Sobre tipo de cabelo Então não esquece de se inscrever no canal Pra não perder nenhuma novidade E no próximo a Mariana vai conversar com vocês E no próximo a Mariana vai conversar com vocês E no próximo a Mariana vai conversar com vocês E no próximo a Mariana vai conversar com vocês E no próximo a Mariana vai conversar com vocês E no próximo a Mariana vai conversar com vocês E no próximo a Mariana vai conversar com vocês E no próximo a Mariana vai conversar com vocês E no próximo a Mariana vai conversar com vocês E no próximo a Mariana vai conversar com vocês E no próximo a Mariana vai conversar com vocês E no próximo a Mariana vai conversar com vocês E no próximo a Mariana vai conversar com vocês Tchau.